Olá, sou Marcos de Bruneri, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e atuo profissionalmente, atualmente, no Centro de Educação Aberta à Distância da Universidade Federal de Alfenas, do Estado de Minas Gerais, no Brasil. Sou autor do trabalho que aborda as contribuições da perspectiva epistemológica de Henri Lefebvre na investigação qualitativa sobre o uso educacional das tecnologias digitais na educação superior. Nesse trabalho, formatizo o fato de que, após revisões periódicas entre os anos 2012 e 2017, foi possível verificar que existe uma tendência, nas pesquisas sobre o tema que é abordado nesse trabalho, em desconsiderarem a natureza dialética do processo histórico-social que leva o que é descrito como o uso das tecnologias digitais por docente em educação superior a estabelecer-se como uma realidade social de uso das tecnologias na forma como ele é concebido e vivido por esses docentes. O que identifico como a perspectiva epistemológica de Henri Lefebvre nesse trabalho é fundamentado com base na teoria das representações e no método regressivo e progressivo desenvolvidos por este autor. Em síntese, para Lefebvre, qualquer investigação de um objeto de estudo da realidade social vivenciada no cotidiano das pessoas não pode se reduzir a uma análise descritiva do que é observado. Torna-se necessário a quem investiga realizar uma análise da gênese e da genealogia histórico-social dessas representações sociais e da coexistência das contradições que elas buscam superar ou acabam por dissimular como uma totalização do que é representado como realidade social. Para demonstrar o que estou definindo nesse trabalho, recorro a um recorte de uma pesquisa que foi realizada entre os anos de 2014 e 2015 em uma instituição de ensino superior pública sobre o tema desse trabalho. Participaram dessa pesquisa docentes que vinham fazendo uso das tecnologias digitais em seu cotidiano de ensino desde 2012. Os resultados são fruto da análise de conteúdo na vertente de Laurence Bardin sobre as transcrições de entrevistas realizadas com 12 docentes dessa instituição que participaram da pesquisa. Como resultado dessa análise de conteúdo, verificou-se a existência de uma predominância entre as representações docentes de tensões e conflitos como a natureza sócio-técnica, em que o uso educacional das tecnologias digitais é concebido e vivido mais frequentemente para atender a tendenciosidades e formas de controle político do uso educacional dessas tecnologias do que para atender a interesses sociais que emergiam da realidade vivenciada por esses docentes concretamente. Em decorrência da discussão dos resultados apresentados, emergem questões que são fundamentais para esse trabalho. As respostas a essas questões não conseguem ser obtidas apenas com uma investigação que se limite à descrição do que é vivenciado, vivido e concebido cotidianamente pelos docentes. Essa foi a principal conclusão que eu cheguei ao longo desse trabalho. E dessa forma, como considerações finais, posso dizer o seguinte, que, se eu retomar o que primatizei na introdução deste artigo, considero que a perspectiva epistemológica de Henri Lefebvre, com base no que apresentei, oferece uma contribuição teórico-metodológica fundamental para o desenvolvimento de investigações qualitativas sobre o tema que estou abordando. Entretanto, é necessário que, ao se orientar por essa perspectiva, o pesquisador não se limite apenas à descrição do que é concebido e vivido pelos docentes. É necessário que também se faça uso, com rigor, de uma análise regressiva e histórico-genética no sentido de encontrar a gênese e identificar a genealogia do que se revela com essa descrição. Obrigado.